De parte, o largo de um lado era camionetes, cargas e descargas, com prostitutas, e do outro toxicodependentes e traficantes. Muita gente tinha medo de vir para aqui, a única pessoa que não tinha medo era eu. Vi as obras de facto disto e comecei a frequentar esta primeira esplanada onde encontrei os meus amigos de infância. Os habitantes do bairro começaram a ir, depois começaram a vir pessoas de fora e instalou-se aqui uma forma de estar no intendente. Um bairro não tem que ser ordeiro, disciplinado e silencioso. Um bairro tem que ser ruidoso. Este cliente tinha mesmo aquela pinta de cliente que me ia fazer gostar dele logo à partida. É um doce que gostava de se meter na realidade com as pessoas. Ele seduzia as pessoas e as pessoas depois são fracas e não resistem. Não o seduzia ele, ele seduzia-me completamente, sim. Seduziu-me imenso, não era a tua que eu era a namorada do pirata, não é? Não era só o cão da Sónia. Era o pirata do intendente. O pirata gostava de toda a gente, o pirata chegava, cumprimentava toda a gente. Toda a gente sabia o nome do pirata. Com bastante personalidade e era feliz. Até mora à primeira vista. Era irresistível. Gente que achasse que era irritante, outros que achavam lindo de morrer. Isso é como todo mundo. Depende do prisma. Não era o teu prisma? Não, o meu prisma era mesmo chato, o cão, porra. É mesmo chato, o gajo não parava. Não era o teu prisma. Obrigado por assistir.